Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Caralho, mais uma corrida aqui com esses caras muito foda Fala Caralho Mano, eu já comecei lá atrás, velho Meu Deus, velho, tem quantos caras aqui, velho? Tá parecendo o Trânsito São Paulo, velho É muita gente, velho, olha isso Pelo amor de Deus Vai, mano, passando por dentro aqui E o bagulho saiu ainda antes do gol, mano Tá bugado pra caraca, mano Você é louco, velho Nossa, velho Tá bugado Nossa, senhor Explodiu o que ali, velho? Explodiu o que ali, velho? Segura, segura, segura Mano, eu não consegui não ver, tem muito carro dentro de cima de mim aqui, velho Você é louco Quantas voltas você colocou, Michael? Duas Tem duas voltas, pô É duas, né? Mano, que louco, velho Eu não pedi o que pode Eu te vi da resculpa Caralho, mano Que fule A cal tá um pouco bugada aí A cal tá bugada demais, galera Já vamos pedindo desculpa aí pra vocês pela cal bugada aí Mas a diversão aqui é garantida o seu dinheiro de volta É normal, normal O Brasil Porra, de nada Caralho, de nada O que que tá acontecendo com esses entornos aí? Cara, tem muita gente Ô, tem muita gente, velho Capotei, velho Tem muita gente Você é louco, tio Tá muito Eita porra, os caras estão explodindo ali, velho Isso é impossível o cara fazer uma explosão num bagulho desse e acertar outro Vai mudar o seu carro, você vai ver Mudou, mudou Mudou, né? Um entity vermelho, velho Tá desentorno? Tô de um entity vermelho aqui, velho Nossa, que loucura, velho Que bagulho bugado, cara Mano, eu tenho muito carro, velho Corrida do satanás, velho Corrida do canso O cara me explodiu ali Como que o cara consegue explodir você, velho Ah, cara Ah, velho, não conta Não conta isso aqui Não conta Não vai ter como, velho Eu tô em último Vai, vai Ah, acredito, velho Os entornos estão patinando ali, velho Vai, 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 vai Oi Ô, Dato Posição Posição, cara Eu tô em terceiro, segundo agora E segura o chororo Segura o chororo Fiz de primeira, Maikinho Gatinho bonitinho Gostosinho Ah, sério? Porra, tô me lascando aqui, velho Ah, vai se fuder, velho Vai, droga, droga, droga Mano, tem muito carro em cima de mim aqui, velho Então, diga que valeu Caralho, lanceu Ah, mano, errei, velho Ah, velho, vai se fuder Puta que pariu Mano, o Balgui tá louco aqui Eu tô em primeiro já, velho O cara rodou na minha frente Não, isso aqui não vai valer não, Dato Claro que não vai valer Vai pro meu canal Vai pro meu canal, né, seu lixo Vai pro meu canal Puta que pariu, mano Ai, caralho Vai pro teu canal, né Conseguiu passar já? Eu tô em primeiro, velho Tô na segunda volta já Conseguiu, Maik? Eu passei, pô Caramba Caramba Perdiu o nariz ali no bagulho Ah, mano, vai se fogui, mano Eu vou roubar essa porra Não vou ficar... Não rouba, não rouba, não rouba, não rouba, não rouba, não consumers Sem sacanagem, hein? Já tô em último Ah, mano Vai, vai, Datão Vai, Datão Boa, Datão Boa, Datão Boa, Datão Boa, Datera É primeiro lugar, moleque É primeiro lugar, moleque Ah, vai se futeiro Eu quero ver o choro Eu quero ver o choro Isso porque os caras treinaram É gorrido, hein, velho Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca Vai, vai, vai Vai, vai Ah, quem caiu aí da carro? Eu tô aqui na câmera do Madroga Eu tô aqui na câmera do Madroga Isso porque roubaram meu carro, velho Explodi, mano, explodi, explodi, cara Que loucura, olha lá o Madroga Olha o Madroga fazendo o All Ride, olha lá Ih, o Madroga, não Mano, tá com muito lag, né, ó Olha o Madroga Madroga foi de primeira de novo Madroga vai terminar em sexto, hein E o Dinatoca Vai tomar ainda e soca Soca, soca Cai tudo, velho Não, não começa Não começa Temo nem sexto, velho Foi, virou Foi muita gente, velho Você é louco, velho Demorou muito ali na parada Eu fiquei em terceiro Ficou em sexto, no começo Eu tava na sua câmera Vamos lá, vamos lá E o Dinatoca vai tomar o N.C. E o Dinatoca vai tomar o N.C. E o Dinatoca o quê, velho? Tá louco? Vai, vai tomar o N.C. Dinatoca roubou Os caras terminam e acho que já dá a N.C. Tem 22 aqui, fi E o Dinatoca terminou? Terminou, Dinatoca? Ainda não Ah, galera, então A corrida acho que os caras não vão gravar Que deu um pauzinho lá pra eles Eu vou terminando por aqui Se você gostou, deixa aquele like favorito Pra te dar uma avaliação na divulgação Se você não era inscrito do canal Gostou do que viu Suf, felizmente, se inscreva Pra estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder nenhum conteúdo E também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a presença do Michael Valeu, Michael Falou, Datão Galera, deu muito lag Não vai pro meu canal Mas eu vou regravar ela E vocês vão ver lá que eu sou mito E eu vou ganhar essa porra É, treinando Valeu, Dinata Valeu, Datão Valeu, galera Então é isso Desde já, meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui!